Mas sabe, eu não gosto muito de pensar, olha, não sabe atrás não, mas... Mas o Itap, porra, será o Benedito, hein? Olha o cruzamento perigoso, a bola da grande, a bola vem, treino e o gol! Gol! Onde casa? Fernando Klein! Cruzamento da esquerda do Zé Cardos! Falhou a zaga do Ferroviário! De novo o Fernando Klein, sozinho! E de cabeça, manda a bola pro fundo da rede! Dois por casa! Um para o Ferroviário, Felipe Klein, camisa número 11! Aí o Felipe Klein, comemorando com foguinho, alegre, feliz, satisfeito! A bola veio na cabeça dele e ficou quase que livre de marcação! Conseguiu escapar da marcação dos zagueiros do Ferroviário! Boto e Casa, de novo na frente! Adiós!